Música Boa tarde, meu nome é Samanta Santos Santana, faço curso na área da saúde e participei da oficina que precisa saber sobre medicamentos e estou aqui para falar um pouquinho do que a gente aprendeu. Está aqui os medicamentos de prescrição médica, que são esses medicamentos de taxa vermelha. Eles só podem ser vendidos através da receita. Temos aqui também os medicamentos genéricos, que são esses medicamentos que têm a taxa amarela. Eles saem mais em conta. Temos o referência, que são aqueles medicamentos que têm marca e são bastante conhecidos. E por último, o medicamento de tarja preta, que são aqueles medicamentos que precisam ter um controle bem maior por causa da dependência e exigir um controle maior sobre esse medicamento. E é isso. Muito obrigada e tenham boa tarde. Música 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 Música